Alô galera da Central do Enem! Olha aí, você sabe o que foi a famosa Noite das Garrafadas? Um dos principais acontecimentos políticos do Brasil do século XIX. Exatamente o século que nós estamos trabalhando. Nós começamos a trabalhar, na aula passada, o chamado Brasil Monárquico, a segunda fase política da nossa história. O período que vai da Independência, em 1822, até a Proclamação da República, em 1889. E dentro desse período Brasil Monárquico, nós estamos hoje encerrando a primeira fase dele, que é o chamado Primeiro Reinado, o período que vai da Independência, em 1822, à Abdicação de Dom Pedro I, em 1831. E é exatamente esse tema que a gente vai abordar hoje. O que levou, na verdade, esse Primeiro Reinado a entrar em crise? E por que esta crise, que atinge a primeira fase política da monarquia, levou à Abdicação de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil? Fique de olho aqui nesse mapinha mental, que ele mostra para a gente todas as razões, os motivos que levaram à Abdicação de Dom Pedro I. Vamos lá. Há uma crise política envolvendo o Partido Português e o Brasileiro. Simplesmente, há um predomínio de membros do Partido Português no poder dos ministérios. E há uma grave denúncia, crise, silo e político das elites brasileiras. O imperador é português, os ministros, o alto comando do Estado é português, questiona-se que independência foi essa. Há insatisfação das elites brasileiras com o poder moderador, que concentrava, vocês sabem, todas as atribuições, inclusive dos outros poderes, nas mãos do monarca. Gastos, muitos gastos, endividamento, crise econômica. Você teve lá em Pernambuco, em 1824, a famosa Confederação do Equador, uma revolta separatista contrária ao poder moderador e à imposição da Constituição de 1824. Foi gasto muito grande para sufocar o levante. A Guerra da Cisplatina, que levou à independência do Uruguai em 1828, que pertencia ao Brasil, isso causa um desgaste muito grande ao Dom Pedro I. A imprensa opositora muito intensa nesse momento. A crise sucessória portuguesa, que levou a gastos ainda maiores, inclusive à falência do Banco do Brasil. Foi, inclusive, na época dessa crise que aconteceu a famosa noite das Garrafadas, em março de 1831, quando o Dom Pedro, já impopular, foi fazer uma turnê pelo Brasil, começou em Minas Gerais, vaiado, ignorado. Ele volta ao Rio de Janeiro e os portugueses se põem nas ruas de um lado para recebê-lo e os brasileiros, para fazer oposição, vaiá-lo. Ele decidiu não passar. O povo começou a beber, começou a encher a cara, começou a se embriagar e, simplesmente, o Dom Pedro não passou por lá à noite, a confusão foi feia. Simplesmente, o povo chutou o balde. As garrafas voaram, as garrafas, na rua do Rio de Janeiro. Daí, a irônica e icônica noite das Garrafadas. Já já a gente vai explicar como foi essa crise sucessória. Bom, para entender essa crise sucessória, nós iremos aqui analisar as principais figuras desse período. Dom João VI, rei de Portugal, morre em 1826 e não deixa a definição da sua sucessão. Quem é o seu herdeiro? Dom Pedro I. O Dom Pedro I é o imperador do Brasil e, também, agora, abre-se para ele a possibilidade de ser o Dom Pedro IV em Portugal. O que ele faz? Ele opta por ficar no Brasil, ele abdica a coroa portuguesa em favor da sua filha, Maria da Glória. Sendo menor de idade, por isso, a infanta, ele nomeou o irmão dele, Dom Miguel, o tutor da sobrinha. Qual é a ordem dada por ele? Dom Miguel, tu vai ser tutor da tua sobrinha e, quando ela tiver idade para casar, que seria, no caso, quando a mulher menstrua, vocês dois se casam e governam Portugal. E os Bragança continuam a ter dois reinos, o de Portugal e o Império do Brasil. Só que o Dom Miguel dá um golpe de Estado, destitui a sobrinha e toma o poder. O Dom Pedro passa a financiar do Brasil uma guerra contra o irmão. Empresta, Mar de Janeiro, é essa guerra que leva o Banco do Brasil a falir e leva ao golpe final no imperador Dom Pedro I. A crise política é muito grande, a insatisfação é muito grande e isso leva à sua abdicação, que acontece em 7 de abril de 1831. O Dom Pedro I abdicou ao trono em favor de seu filho, o Dom Pedro, que depois vai ser o Dom Pedro II, mas que na época contava com apenas cinco anos. Em função da menoridade, que é o impedimento, a Constituição de 1824 determinava que um regente governaria o país enquanto ele fosse menor, até atingir o 18 anos. Quem deveria ser o regente e o parente mais próximo? Não ficou nenhum parente. Não havia ninguém para assumir a condição de regente. É por isso que você vai ter um longo, um período não muito longo, que deveria durar até a maioridade dele, que é o chamado período regencial, que durou de 1831 até 1840, quando ele foi coroado, Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Nesse período, o Brasil teve quatro regências. Uma regência trina, provisória, porque estavam de fé os deputados, não deveria a Câmara escolher os regentes. Depois, uma regência trina permanente. Depois, muda-se a Constituição e você vai ter um regente só, o Padre Feijó. E depois, a última regência, una, do Diogo de Araújo Lima. Gente, esse período é um período de grave crise política, um dos maiores períodos de crise da história do Brasil. O que é que marca a fase regencial? A fase regencial é marcada, primeiro, por crise, por disputas entre o poder nas elites, uma fase de muito desgoverno, de muita instabilidade. E, principalmente, gente, o que mais se lembra, o que mais se fala desse período, são as mais de 20 revoltas regenciais. As famosas revoltas regenciais, mais de 20, das quais, na próxima aula, cinco vão ser trabalhadas. Cabanagem, A Balaiada, Parrupilha, Sabinada e o Levante dos Maleixes. Nessa parte final de nossa aula, nós iremos trabalhar quais foram as principais mudanças, principalmente políticas, que ocorreram nessa fase regencial. Crise, disputas pelo poder, instabilidade, desgoverno, revoltas, vazio de poder, ameaças de fragmentação territorial, racha do pacto das elites, é o que marca, na verdade, esse período chamado período regencial. E vamos verificar agora quais foram as principais mudanças desse período. Há um processo de criação da Guarda Nacional em 1831. Na ausência de polícia local, falta de recursos, da garantir a ordem e evitar que a massa se revolte, foi dado aos fazendeiros o poder de recrutar soldados e garantir isso. Mas, ao invés de fazer só isso, os fazendeiros, que almejavam as patentes da Guarda, e a maior era de coronel, vão abusar desse poder. Esse autoritarismo deles é uma situação que nos ajuda a entender um tema mais tarde, que é o coronelismo. Tivemos o novo Código de Processo Criminal, de 1832, que deu mais poderes aos juízes municipais, é uma tentativa de descentralização do poder, diminuiu o poder do próximo monarca, e tivemos o ato adicional em 1834, que traz importantes mudanças. Ele diminui bastante o poder moderador, ele estigue o Conselho de Estado, que era o Conselho que governava com o imperador acima dos ministérios, ele cria a regência um, não são regentes, e cria também as assembleias provinciais, que são a base das futuras assembleias relativas. Mas a crise continua, a crise continua, a instabilidade continua, e as elites preocupadas com isso entendem que a única forma de conter a crise e conter as revoltas é centralizar de novo o poder, ou pelo menos coroar o imperador. Aí começa o movimento em favor da antecipação da maioridade, D. Pedro II. Ele aceita isso, o grupo ligado a ele aceita isso, desde que seja revisado o ato adicional. Nessa revisão do ato adicional volta a existir como era o poder moderador, volta ao Conselho de Estado, há uma diminuição do poder dos juízes municipais, e consequentemente há um processo de volta dessa centralização do poder, em nome da qual vai se consolidar o nosso Estado e tentar reprimir o que ainda havia de instabilidade. Em 1840, D. Pedro II é coroado imperador aos 14 anos, num evento chamado Golpe da Maioridade, que dá início ao segundo reinado no Brasil.